Murizado, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu me proponho a escalar a seleção de estrangeiros do Grêmio dos últimos 50 anos e também para eleger o top 5, os 5 melhores estrangeiros no Grêmio nas últimas 5 décadas. Antes eu quero te convidar, vem para cá, te inscreve no canal, dá o teu like, ativa as notificações, te inscreve, dá o teu like, vem para cá, debater com o Menegas sobre futebol, divergir de forma saudável, nada de epidermia, sem exageros e excessos. Este tipo de seleção é justamente para a gente brincar, debater, dialogar, eu tenho um critério. Neste tipo de seleção eu não gosto de eleger jogador que eu não vi jogar, por isso eu estou colocando nas últimas 5 décadas, quando eu começo a acompanhar ali por 72, 73 o futebol, mas está valendo de 70 para cá. E o meu critério é o currículo do jogador, o currículo fora do clube, fora do Grêmio, portanto, e a passagem dele pelo Grêmio. São esses dois pontos. Então, de repente alguém, numa posição em que tenha jogado um pouquinho melhor que o outro no Grêmio, mas cujo currículo é muito pequeno e o outro tem um baita de um currículo, eu vou ficar com esse, eu vou levar em consideração esses dois pilares, trajetória internacional e a passagem dele pelo Grêmio. Vamos lá? Bom, o meu goleiro é o Serras, argentino, baita de um goleiro, de tamanho, de performance, 1,93m. O Serras tem um currículo impressionante, ele joga no Grêmio em 76, ele não ganha títulos, era uma época de supremacia vermelha, mas ele com o Racing, por exemplo, ele foi campeão da Libertadores em 67, ele passa pelo Santos de Pelé durante duas temporadas e vem para o Grêmio em 76. Eu rivalizei ele com o Corbo, a minha dúvida foi com o Walter Corbo, era um goleiro menor. O Corbo chega para o Grêmio num momento delicado, em 77, o Inter era octa-campeão gaúcho e o Grêmio do Tele quebra aquela sequência com o Oberdun como zagueiro, com o Corbo como goleiro, quebra a sequência com o Tarciso, André Catimba e Éder, era um bom time armado pelo Tele, quebra a sequência colorada, ele fica em 78, mas eu acho que ele falhou em 78, no Granal Decisivo, no Olímpico, nos dois gols do Valdomiro, eu acho que o Corbo não foi bem, o Corbo foi um pouco mais baixo, por isso a minha escolha é pelo Serras. Arce, na lateral direita, inquestionável, né? Atilio Genaro Anchieta, zagueiro central, De Leon, maior de todos, quarto zagueiro, e aí vem uma primeira improvisação minha, Walter Kahneman como lateral esquerdo. Eu teria para essa posição o Bocejur, o Bocejur eu vejo ele melhor na seleção do Chile, ainda que razoável, mas um pouco melhor no Chile e no Grêmio de passagem apagada, então eu prefiro ao estilo zagalo, que coloca os melhores em campo para montar o Brasil da Copa de 70 e eles inteligentes e craques se ajeitam, eu boto o Kahneman como improvisado, o quarto zagueiro como lateral esquerdo, do que colocar o Bocejur. Meio campo, a strada, de passagem modesta pelo Grêmio, mas de currículo muito interessante, no River Plate, uma liderança, um baita volante, eu acho que juntando esses dois fatores aí, trajetória fora do clube, carreira internacional e passagem pelo Grêmio, eu fico com a strada, Gavilã, o paraguaio, coloco o Gavilã como segundo homem do meio campo, vice-campeão da Libertadores da América, passou pelo Inter, mas vice-campeão da Libertadores da América com o Grêmio do Mano Menezes em 2007, um time não mais do que bom e que encantou a América e parou só naquele poderosíssimo Boca Juniors, então Gavilã. E o meu armador é o Sabela, Alejandro Sabela, que lendário, camisa 10 do Estudiantes La Plata, técnico do Estudiantes, campeão da América, técnico da seleção argentina, vice-campeão mundial na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, parando somente na Alemanha, um jogador cerebral, um baita jogador, joga uma temporada no Grêmio, não tem assim tanto sucesso como do ponto de vista de conquistas, mas é o meu armador para esse time. E três atacantes, tem uma improvisação, eu coloco o Eduardo Vargas, chileno, jogador também de prestígio internacional, eu acho que ele foi bem no Grêmio, não foi brilhante, mas foi bem no Grêmio, o Vargas, portanto, é o meu atacante de lado. O Bert, o meu centroavante, joga no Grêmio em 72 e 73, eu poderia colocar o Barcos, poderia, ou o Bert jogou mais, o Bert era um centroavante menor, pequeno, um bigodudo, jogador muito cerebral, muito inteligente para jogar. Alguns anos depois, o Grêmio trouxe o André Catimba, de mesmo estilo, jogador centroavante menor, não era um grande rompedor, mas muito inteligente para jogar. Este é o jogador dos que eu estou selecionando e que eu menos vi jogar. Eu era muito menino quando o Bert vem para o Grêmio, mas vi depois alguns vídeos ali naquele período, era um bom jogador, era um jogador muito interessante, um jogador que talvez moderno, à frente do seu tempo, poderia jogar hoje o Bert. E eu desloco como atacante, eu jogo com dois homens de área, o Lucas Barrios, paraguaio. Barrios, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, vem pelo Grêmio, seis gols na Libertadores e campeão na Libertadores com o Grêmio, do Renato Portaluppi, em 2017. Ele foi bem na Libertadores, ele fez gols importantes, ele fez gols decisivos. Portanto, este é o meu time do Grêmio. O técnico? Bom, o técnico é difícil. Eu teria o Darío Pereira, de passagem meteórica pelo Grêmio, não foi bem. Eu teria também o Hugo Deleon, como quarto zagueiro, genial, um mito, mas como treinador também não foi bem. Então, eu vou ficar com o Juan Mujica. Muito mais pela sua trajetória, muito mais pelo seu currículo, ele trabalha um semestre no Grêmio em 1987. Então, muito mais por isso, porque, vejam a curiosidade, o Inter, o rival, vai por uma decisão de Libertadores em 1980. O Inter era tricampeão brasileiro invicto e encara quem? O Nacional do Uruguai. E o Vitorino fez o gol do título do Nacional e o técnico daquele time, Juan Mujica. Então, muito mais por isso, muito mais pelo contexto, pela respeitabilidade que o Mujica tinha no cenário sul-americano, eu o coloco como técnico estrangeiro do Grêmio dos últimos 50 anos. Há uma escassez. Meu time? Serras, Arce, Antieta, Deleon e Kahneman, improvisado como lateral esquerdo. Astrada, Gavilã e Sabela, ou Sabexa, como queiram. Eduardo Vargas, Oberti, Barrios, técnico, Juan Mujica. Esta é a minha seleção do Grêmio das últimas cinco décadas. Top 5, vamos lá. O maior estrangeiro da história do Grêmio, não tenho nenhuma dúvida, Hugo Deleon. Campeão brasileiro com o Grêmio em 81, campeão da Libertadores em 83, campeão intercontinental em 83, nos três títulos representativos como protagonista, como líder da equipe. Então, Deleon jogava demais, sabia sair jogando, qualidade, habilidade, um grande marcador, uma liderança. Ele é um tricampeão da Libertadores da América, ele com o Nacional foi campeão em 80, também no time do Mujica, e depois voltou e ganhou com o Nacional Libertadores em 88. Ele é um tricampeão da América. Então, Hugo Deleon, o maior estrangeiro da história do Grêmio. Top 2, Tique Arce, o paraguaio, titular da seleção do Paraguai, um baita jogador. Ganhou tudo o que podia com o Grêmio do Filipão na metade dos anos 90. Top 3, Antieta, injustiçado no futebol do Rio Grande do Sul, porque ele vem para o Grêmio, onde ele fica de 71 a 79, como o melhor zagueiro da Copa do Mundo de 70 no México. Jogava com a camisa de número 2 do Uruguai, o bom time do Uruguai, que só parou no Brasil. Pois o Antieta jogava demais, gente. Mas ele vem para um Grêmio, numa época de supremacia do rival, e que tinha, contratou um pouquinho depois da chegada dele, o Elias Figueroa, que é o maior zagueiro que eu vi jogar na minha vida. Então, junto com o Daniel Passarela, da Argentina. Então, foi prejudicado por isso, mas jogava demais o Deleon. É o meu top 3, o terceiro melhor jogador estrangeiro da história do Grêmio. O 4, Walter Kahneman. Está aí no time do Renato, joga demais. Tanto joga demais, que eu não tenho como colocar ele no lugar do Deleon na quarta zaga, né? Mas eu não deixo ele de fora do time. Ele vai... Eu acho que ele aceitaria, né? Joga de lateral esquerdo. E o top 5, Lucas Barrios, pelos gols da Libertadores da América. Seis gols. Artilheiro do Grêmio na competição. Campeão da América em 2017. Jogador também de prestígio internacional. Jogou no futebol da Alemanha. Campeão brasileiro com o Palmeiras. O Barrios é o meu top 5. É o quinto melhor estrangeiro da história do Grêmio. Aí está a minha seleção para divergências saudáveis para a sua opinião. Feitoria agonizada. Vai, um abraço. 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 E aí, um abraço. E aí, um abraço.